Uma coisa é fato, a Marina Sena tá dando o que falar e muita gente ficou pedindo pra fazer vídeo ao vivo dela porque no estúdio não dá pra analisar, porque minha análise não é boa porque foi feita no estúdio e porque no ao vivo eu vou ficar chocado porque é muito ruim e vamos ver a Marina Sena, vamos assistir junto, eu não assisti esse vídeo inteiro ainda, vamos assistir pela primeira vez junto, vamos fazer uma análise realista, verdadeira e de coração, vamos lá. No começo. Primeira coisa, a gente ouve, a gente, vamos ver que tom que tá isso aqui, né? Tá, então a tonalidade tá Ré maior o tom e ela tá fazendo notas que são bastante graves, ela tá pegando, batendo esse Ré, que é um Ré, o D3 ou Ré 3, que é um um Ré antes do Dó central, que é uma nota grave pra mulheres, e aí ela faz uma soprosidadezinha quando ela vem pra esse grave aqui, tá? Sobre afinação, tá afinado, assim, ela, claro, né, tem um escapezinho ou outro porque me parece que ela tá ofegante e tudo mais, mas assim, nada de meu Deus, estamos super desafinados, que coisa horrível. Tô curtindo e bem interpretativa, né? Então vamos lá, aqui você vê que ela já tá numa região mais confortável pra ela, né? Quando ela vai pra esse Ré, parem, corte, oitava acima, ela já tá mais confortável. E aí, você vê que ela não tem tanto soprinho, ela usa uma fonação mais neutra, ou seja, ela não faz aquele soprinho na voz, ela deixa a voz mais fechadinha, mais aduzida às pregas vocais. Isso dá mais conforto pra ela, ela fica num lugar um pouco mais confortável. Ela tá mexendo no retorninho aqui, imagino que talvez seja porque tá com alguma dificuldade, tá conseguindo ouvir. Mas mesmo assim, ela tem escape de nota, um pouquinho, um ou outro, assim, mas também não vejo nada demais até então, tá? Vamos ver. Agora o refrão, que todo mundo falou que o refrão, meu Deus do céu, é terrível, que eu vou passar mal. Bom, primeira coisa, esse refrão tá desafinado? Vamos descobrir agora, ó. Então, muito pouco, ó, vou bater junto com o teclado a melodia que ela tá fazendo aqui, ó, vamos lá. Vamos lá. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Cara, não tá desafinado isso aqui, isso aqui não tá fora do tom, sabe? Não é a precisão cirúrgica de uma versão de estúdio, mas não tem nota desafinada que tá saindo. Ouve de novo, ouve do negócio de novo, ó. Vamos lá. Quem tem pitch, quem sabe ouvir a afinação, vai saber que aqui, o que é estranho, é que ela tá fazendo esse hum, hum, esse som de nasal. E, assim, vamos ser inteligentes, né? Tá claro que ela é debochada, tá claro que ela é zoeira, tá claro que ela é meio provocativa na performance dela. Ela tá completamente aqui, né, o tempo inteiro, tipo, zoando, tirando sarro, debochando, brincando. Então, isso é uma escolha dela. Ela resolveu fazer esse som nasal, esse som brincalhão, essa coisa nasal que, cara... David Bowie lançou a música, tem aquela música do David Bowie, é... Do... Vou lembrar até o final do vídeo. Mas o David Bowie fez isso, John Lennon fez isso, é... Gal Costa fez isso, muitos cantores, muitos cantores fazem esse nasalzão em alguns momentos, quando eles querem... Rita Lee fez muito isso, quando querem dar um efeito mais brincalhão, mais debochado. Então, assim, nada de horrível eu não aqui, viu, gente? Percebe que ela tem controle. Então fica... Ela não faz assim. Então fica... Que seria o som oral. Então fica à vontade. Ela faz. Então fica à vontade. Claro que é uma escolha estética dela, né? Deixa ela escolher. Vivo em tela, viva, tela de cara e coragem. Solta esse seu muro e põe os pés nessa viagem. Solta esse seu muro e põe os pés nessa viagem. Ó, ela tá te convidando aqui, ó. Aqui, ó. Eu já deitei no seu sorriso, só você não sabe te chamar. Tá. O próximo refrão que ela faz já é sem o nasal, gente. Eu já deitei no seu sorriso. E aí, ó que legal. Ela faz o contrário. Ela faz. Eu já deitei no seu sorriso. Ela faz mais fundinho, né? Então, assim, ela acabou de fazer o refrão. Aí todo mundo ficou falando assim. Não, porque... Ela fez esse refrão porque ela não consegue cantar sem o nasal. Acabou de fazer no próximo refrão da mesma take, da mesma música do ao vivo. Olha lá. Um segundo, agora. O que ela vai fazer? Sem o nasalidade. Agora. Só você não sabe. Te chamei pro isco, então fica à vontade. No fica, ela gosta, né? De produzir nas ozinha. Vivo em tela, viva a tela do caricora. Olha esse caricora, que bonito, velho. Caricora. Ah! Bravão, hein? Olha, ela é debochado. O estilo é debochado. O som é debochado. É tudo debochado. Cês tão meio, meio caretaço, hein, velho. Tamo em 2021 já, mano. É tudo deboche, né? O tempo inteiro. Tem esse capadinho de afinação, que não bate ali a afinação? Tem, gente. Se vocês quiserem procurar, eu já fiz vídeo disso. Aliás, me siga nas redes sociais se você tá gostando desse vídeo. Me siga no Instagram, no TikTok. Além de se inscrever aqui. Porque se inscrever aqui, você já tá inscrito, né? Porque se você tá gostando desse vídeo e quiser acompanhar outros vídeos, outros reacts, se inscreve no canal e bota nos comentários quem você quer ver aqui também, tá? Esse canal não só tem reacts, como tem também análises vocais e tem dicas de técnica vocal. Então, se inscreve. Eu acho que, pra delírio dos torcedores aí, eu acho que ela escapa mais de afinação nessa região mais grave, pura e simplesmente por ser... Você já cantou gravão, gravão, sem estar se escutando muito bem num show ao vivo? Assim, numa região bem grave, bem... É mais difícil, porque quando a nossa voz aquece, a gente tende a conseguir ficar numa região médio-aguda mais fácil. Quando a gente tá pegando os mais graves no meio de um show, muitas vezes é mais difícil. Então, assim, se fosse falar, né? Pra ser, nossa, onde ela escapa um pouquinho mais? Escapa um pouquinho mais nessa região mais grave. Mas, assim, é muito pouco, gente. É muito pouco. Se fosse pegar minhas apresentações ao vivo, que vocês assistissem, vocês iam ver que tem escape. Então, assim, são poucos na história da humanidade que não desafinavam quase nada no vivo, assim. Quase nada, porque todos desafinavam alguma hora, tá? Se você procurar, você pode procurar. Eu desafio você. Fala um ídolo seu aí, que você acha que nunca desafinou. A gente acha que eles desafinam. Eles são pessoas, são humanos. Então, assim, eu acho que pensa bem, cara. Tá incomodando tanto, assim, essas escapadinhas, sabe? De normais da vida. Por que que incomoda tanto, cara? Olha essa nota. É ré e mi. É bem grave. Olha isso. Agora tá super afinada, por exemplo. Cachor, né? Ah, lindo, mano. E quem é que fica cantando? Nessa região grave, na música pop hoje em dia, que fica cantando desse jeito. Fica cantando com esse nível de deboche. Quem é que fica? É pouca gente. Não sei ninguém, na verdade. Então, veja só. Pra terminar essa análise de hoje, essa mulher, ela tem personalidade, gente bonita. E aí, ai, mas meu Deus, ela desafinou um pouquinho aqui. Tá bom, bicho. Então não ouve, não escuta, cara. Mas não fica entrando no vídeo da mulher para falar mal da mulher. Todos os vídeos que aparecer pra você, você entra e começa a falar mal. Já pensou que isso tem a ver com você? É meio estranho, né? Todos os artistas que você não gosta, você faz questão de ir lá e falar mal no vídeo? Então, pensa bem. Você tem uma opção muito boa, que é a opção de não escutar. E se você gostar, como eu, escute à vontade, porque ela tem muita personalidade. É uma das cantoras com mais personalidade que tem surgido ultimamente. Então, se inscreve no canal logo se você não é inscrito, se você gostou do vídeo. Tamo junto, vamos nessa. Até o próximo.